Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pra vocês, meus conterrâneos, a do Piauí. Cadê o grito da galera? Eita, festa bonita! A mão pra cima, eu quero ver a senhora! Pau! 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 A bonita! Pau! 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 Pois a de Deus sobrevivi Tanto agora pra dizer Que eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Oh, paixão! Isso é tudo rocha, é o vivo! Essa próxima impressão É pra doer um coração na galera apaixonada aqui Que tá presente nessa noite Nem mesmo a vez Me esqueço de vocês Toda noite eu te vejo Nos teus sonhos Apesar da dor que Eu sinto do meu coração O coração Eu sinto que só vi Continua te respirar Eu procuro Eu procuro lugar Para chorar Quando penso em você Eu procuro Eu procuro sorrir Eu procuro sorrir Quem sabe Quem sabe vai cantar comigo aqui Eu procuro Eu procuro sorrir 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 Nessa vez vai ser prazer Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Aô, paixão! Me ajuda a esquecer Meu amor, eu amo só você Me ajuda a esquecer Meu amor, eu amo só você Um dia eu estava viajando Quando de repente uma canção me tocou Eu achava que ia falar de amor Mas quando eu vi aquela história Adeus, eu estou indo embora Não quero mais te ver Esse é o fim do lugar Aquele lado e vem Pra mim tudo acabou Deus, por favor O que eu vou fazer Solta mais um mês Me ajuda a esquecer Só galera, só galera É o fim do lugar É o fim do lugar É o fim do lugar Muita cachaça Sucesso Combinado Obrigado meu amigo Victor Guedes Uma salva de palmas aí Para o nosso amigo Valeu, gente Obrigado E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! No peito picando eu te amo Só as meninas, só as meninas Oi! E toda vez que você me disser Oi! E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi! No peito picando eu te amo Eu te amo Amor A vontade dá um cheiro dessa menina Oi! No peito picando eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tá اور renovar Como é que foi pegar Na sua mão E não poder Te levar pra cá Pegar na um vento acima A sua boca E não poder Berá-la Sentei eu você me chamar Vai começar meu março deifically Boxing Contando que se apaixonou por alguém Esse dia é Justamente esse dia Só a galera apaixonada aqui no meio E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, oi, oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, oi, oi No meu peito gritando te amo Se um dia você me chamar A calmaçada e baçou de uma árvore Tentar que se apaixonou por alguém Lindo Esse dia, é Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tão sua amizade Solta a voz, Brasil Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, oi, oi No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, oi, oi No meu peito gritando te amo Amor São Nuno Rocha, oi, oi, oi Aqui da Helena Raul de Osasco Alô, Nossa Senhora Essa eu quero ver a galera lá em cima aqui Quem é do Piauí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ô, Piauí Ô, Piauí Música nova Eu sei que você pensa em voltar pra mim A solida bateu e hoje estou aqui E vem mais um assassino Só mais uma vez Só mais uma vez Guarda a luz pra ti Eu peço em você Em todos lugares Pode ter que eu parar Ó, meu amor Te amo demais Te amo demais Eu sou Sou todo ser Mais uma noite De amor quero ver Eu vou Você encontrar Outro da festa Vou enrogar Tudo rocha Ai, Delícia Eu sei que você pensa em voltar pra mim A solida bateu e hoje estou aqui A solida bateu e hoje estou aqui E vem mais um assassino Só mais uma vez Só mais uma vez Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz a cada instante Eu peço em você Em todos lugares Pode que eu parar Ó, meu amor Te amo demais Te amo demais Eu sou Só todo ser Mais uma noite De amor quero ver Eu vou Vou te encontrar Vou te encontrar No banco da praça Oh, meu lugar Chora, peito, velho Cadê o grito dos apaixonados? Eu sei que você pensa em voltar pra mim A solida bateu e hoje estou aqui E vem mais um assassino Só mais uma vez Só mais uma vez Mais um assassino Mas eu estou aqui Eu peço em você Em todos lugares Pode que eu parar Ó, meu amor Te amo demais Te amo demais Eu sou Sou todo ser Mais uma noite De amor quero ver Eu vou Você encontrar O banco da praça Oh, meu lugar Eu sei que você pensa em voltar pra mim A solida bateu e hoje estou aqui Me dê mais um assassino Só mais uma vez Só mais uma vez Mais um assassino Mais um assassino Mais um assassino Mas eu peço em você Em todos lugares Pode que eu parar Oh, meu amor Te amo demais Eu sou Sou todo ser Mais uma noite De amor Quero ter Eu vou Vou te encontrar No banco da praça Oh, meu lugar Chora, peito, velho Cadê o grito dos apaixonados? Oh, meu amor Oh, meu amor Vamos ser emocionado A gente É galera do Fiel E abraço pra vocês Sim Não é sobre ter Todas as pessoas O mundo pra si Lindo É sobre saber Que em algum lugar Alguém se ela curte É sobre cantar É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós E aí? Dessa vez Te senti Incrível Do universo Tão paz e bonito É saber sonhar E então Fazer valer a pena Cada verso Daquele poema Sobre acreditar Não é sobre Chegar no poço No mundo E saber Que venceu É sobre escalar E sentir Que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações Que assim ter amigos Contigo Em todas as situações E agora? A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu preciso sorrir E os presentes E a vida trouxe A perto de mim Alô Valdeci Leve aí Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim Sobre cada momento O sorriso A se compartilha Também não é sobre Correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quanto menos Abraça os seus pais Enquanto são aqui E a vida é trem Fala parceiro E a gente É só passageiro Não precisa partir Alô Valdeci Alô Valdeci Amor Valdeci Amor não é segredo Alô Valdeci Alô Valdeci Com o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não é chame de bebê Ainda não é chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ah, não! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tivão! E eu ia até o interesse E você tá no lado Que ela revirou E é sucesso preto, preto é E se você vai gostar, ali não é Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mesmo a brincar Que não tivesse sido presente com a pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu peço que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aô, nossa senhora! Tem alguém apaixonado aí? Olha essa música, eu vou cantar agora especial Para as Marias, para as Donas Marias Que estão aqui presentes E para toda mulherada solteira e apaixonada Quero ver! Dona Marias, para toda mulherada solteira e apaixonada Dona Marias, para toda mulherada solteira e apaixonada Solta no bando, quero ver A mãozinha pra cima, quem é do pião? E aí pra mim, ó O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Que ver aqui no cinza turno E perdoe do Brasil alembré De cabeça larga, tem moné pra trás Nem na hora da novela que a senhora Mais três dias que eu não contigo Sua filha me deixou desistir O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a mão Dona Maria, eu sou namorada Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, eu sou namorada A sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Ele aceitou e jogou para o risco Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoa o braço e ralentendo Ficaria lá, eu olhei pra trás Na hora da novela que a senhora Faz desisto que eu não curti Sua filha me desculpa desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, eu sou namorada A sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, eu sou namorada A sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Ele aceitou e jogou para o risco O nome da próxima música Vou assumir daqui direto pro Piauí, milí Tudo bom, tchau Tudo bom, tchau Desilusão, uma decepção Coração batido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro feliz Você quer sorrir Você quer sorrir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou assumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo no fim Vou assumir daqui Vou mesmo sem um Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou assumir daqui Vou assumir daqui Vou assumir daqui Alô, Geraldo Produções Desilusão, uma decepção Coração batido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro feliz Você quer sorrir Seu mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou assumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo não Vou assumir daqui Vou ter luz nenhum Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou assumir daqui Vou assumir daqui Vou assumir daqui A nossa Olha eu quero pedir licença pra vocês Vamos lá, galera E você não veio me amar A solidão doer no coração E você encerrar Eu quero que você me compreenda Só mais uma vez Por favor Eu quero que você me compreenda Só mais uma vez Meu amor Ah, vai doer Se eu vou falar com você Ah, vai doer Se eu te ligar E você não atender Vem se pare com isso e venha me explicar O que aconteceu com você Deixa eu te ligar Deixa eu te ligar Deixa eu te ligar E vem me amar Outra vez Deixa eu te ligar Deixa eu te ligar Se eu vou falar com você Ah, vai doer Se eu te ligar E você não atender Deixa eu te ligar 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 Eu vou falar com você Eu vou falar com você Ah, vai doer Ela não larga Ela não larga E eu não largo Igual que chega lá em casa Eu vou fazer a roupa ela Igual que chega lá em casa Eu vou fazer a roupa ela Oh, meu Billy! Ei, caposa! Só vindo aqui da Helena Maria A Helena Val, só vindo mais Ela não larga E eu não largo Ela não larga E eu não largo Igual que chega lá em casa Eu vou fazer a roupa ela Igual que chega lá em casa Eu vou fazer a roupa ela Na boca da minha mulher Se que eu não valo nada E eu esfarrola, brinca Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Se que eu não valo nada E eu esfarrola, brinca Quando eu chegar em casa Se agora rica Se eu não me arrolar conter Se eu não valo nada Em vez de mim me abraçar Ela não larga E eu não largo Ela tabii E eu não largo Igual que chega lá em casa Eu vou fazer a roupa ela Igual que chega lá em casa Eu vou fazer o todo porrão E aí Isso é tudo, Rocha Para a sua terra da minha casa, eu ligo o Piauí Ajudando os sonhos, a paz e a nós, vamos ouvir A boca da minha mulher, se o dinheiro não vale nada Minha senhora brinca, quando me ensinar em cá A boca da minha mulher, se o dinheiro não vale nada Minha senhora brinca, quando me ensinar em cá Se o dinheiro não vale nada, se o dinheiro não vale nada Vem me abraçar Ela não larga, e eu não dá a lela Ela não larga, e eu não dá a lela Igual a senhora lá em casa, eu vou fazer a morrer Igual a senhora lá em casa, eu vou fazer a morrer Aô, ropa razão, ropa razão Piauí, ropa razão, ropa razão O meu rosto é o meu rosto Piauí, ropa razão, ropa razão, ropa razão Ai o Bizzé, é a fana, menino Piauí, ropa razão, ropa razão Bizzé Chama na capa Eu quero um mole, meu povo Essa pede, minha senzinha, o coche na borda Um mourinho, salatinho, que corte das genaldinhas Pra não ver se criagar Quero usar a vida azul Pra não ver se curinha, deixa pra lá entrar cá Mas eu não vou ver se já tem que me chamar Pra não ver se eu sei se é cá Vamos ver, vamos dançar Se quiser falar, vamos curtir Vamos dançar, te ouvir é muito bom A gente tem que aproveitar, vamos viver Vamos dançar, te ouvir é muito bom A gente tem que aproveitar, vamos viver Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Arrocha, vai Eu quero um mole, meu povo Essa pede, minha senzinha, o coche na borda Um mourinho, sapatinho, que corte das genaldinhas Pra não ver se criagar Eu quero que saia do Brasil Arrocha, vai A gente tem que encore Eu quero que você Liga Eu quero que você 非 Eu quero que você E o Porto Vamos lá Arrocha, vai Eu quero que você Eu quero que você E as pessoas рpre summoned Ela me fez Comprar um carro Para o meu cartão Para o meu cartão Ela me fez Vender meu carro Mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei que o coração cego Guarda o inverno Com seu amor Falei que eu não vou me matar Não deixo, não deixo, não deixo, não Margar o meu chão Para usar seu bebê Não deixo, não deixo, não Falei que eu não vou me matar Não deixo, não Não tem amor que vale Ela me fez vender meu carro Morar num condomínio pescado Me deu um pênis de presente Falou que a motina não convida mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração zero Lá no inferno, com seu amor Pesar de ser pião, me mandou ver pião Não deixou, não deixou Largar o meu chapéu, pra usar seu bebê Não deixou, não deixou Deixar de ser barqueiro, ouvir parra Não deixou, não tem amor que vale isso Olha o pênis de todo mundo te mexendo Isso aqui é pra rapaziada solteira Que dá curtindo do Rocha Um pênis de... Para o meu patrão Zé Wilson, galera do São Caetano Olha a Santa Bé, para a Cláudia do Sim Ai, Delícia Já me lembra que ele mora em mim, mas sem amor A gente já viu Aquele seu amigo que se joga lá pra mim A gente se pegou Sou pra contar sim Eu amo te encargo Mas quero que você Não esconda nada de mim Já que é assim Eu vou abrir Seu amigo O Marcelo E o Rodrigo É meu médico A carona Que eu ganhava Que nascia Que levava Todo ser já foi meu Nesse ano Levo o Gaia, bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e volta A culpa na caixão Levo o Gaia, bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e volta A culpa na cachaça Lembra aquele moreninho desse A gente já viu Mas sim Aquele seu amigo que se joga lá pra mim A gente se pegou Sou pra contar sim Eu não te engano Mas quero que você Não esconda nada de mim Já que é assim Eu vou abrir Eu vou abrir Seu amigo O Marcelo E o Rodrigo É meu médico A carona Que eu ganhava Que nascia Que levava Tudo ser já foi meu Tudo ser já foi meu Eu levo o Gaia, bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e volta a culpa na caixa Levo o Gaia Levo o Gaia, bota o Gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e volta a culpa na cachaça Pra abraçar Toma que vem São Bernardo Os meus amigos Vem se conterrar Bora dar em bar Abraça em bar Salve E saiba no roxo Gostaram que você cansa Abraça o babá Para ser a bandeira A bandeira de calça Que minha terra Você não fosse, mãe Me dá remédio pra beber Eu ia morrer A minha pressão subiu A bandeira de calça Mas se morria agora Uma matura me deu Coisas que nunca me aconteciam O piripa, piripa, que me deu O piripa, piripa, que me deu O piripa, piripa A loura da morena quase me bateu O piripa, piripa O piripa, piripa, que me deu O piripa, piripa A loura da morena quase me bateu Vai, vai Vamos levar pro Ajudemar O meu amigo Perlino Abraça em bar A loura da queda do lado O meu amigo Geraldo Vamos lá, abraço Se não fosse, mãe Me dá remédio pra beber Eu ia morrer A minha pressão subiu Dava, eu sei Mas se morria agora Uma tortura me deu Coisas que nunca me aconteciam Um piripa, piripa Um piripa, piripa que me deu Um piripa, piripa que me deu A dor e a morena quase me bateu Um piripa, piripa Um piripa, piripa que me deu Um piripa, piripa que me deu A dor e a morena quase me bateu A dor e a morena quase me bateu